Olá, vamos à nossa meditação de hoje. Mas antes eu estou aqui com uma girafinha linda de Burundi. As girafas, os elefantes, epopótamos, rinocerontes, os leões, fazem parte da fauna da África, do continente africano. Esse continente tão lindo, com nações tão especiais, mas onde há muita pobreza, muita miséria, onde as pessoas passam muita necessidade. Nós já temos torres em mais de 20 países do continente africano. E além de levarmos as torres de oração, torres de adoração, os ideões mirins, os ideões Tim, estamos levando também o sisteminha de sobrevivência. Uma forma de ensinar nossos irmãos a levantarem o seu sustento, a aprenderem a criar peixes, galinhas poedeiras, a ter a sua horta, as vitaminas das frutas, as plantações de grãos, de milho, de tantas coisas de feijão. Sim, nós estamos levando o sistema mínimo. E você pode ser um missionário, vindo conosco, não só ao continente africano, mas a todas as nações da Terra. Aí está o nosso site, onde você pode conhecer um pouco do nosso trabalho missionário. E aí está a nossa chave Pix, para que você possa contribuir e vir conosco, orando, contribuindo e fazendo uma viagem missionária conosco. Entre em contato através do nosso site e vamos levar a mensagem do Senhor às nações. Amém? Vamos à nossa meditação de hoje, cujo título é Ensinar a Criança, baseado em Provérbios capítulo 22, no versículo 6. Ensinar a Criança. O texto diz assim, Ensina a Criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Vamos ler de novo. Ensina a Criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esta é a palavra de Deus, é o ensino do Senhor, mas é também uma promessa. Aqui está dizendo que devemos ensinar a Criança, desde o bebezinho, ensinar o caminho. Não dizer, ande neste caminho, ande pelo caminho de santidade, ande pelo caminho com o Senhor, mas andar com a criança. Ensinar no caminho. Então vamos ensinando, orando, orando, cantando, lendo a palavra, ensinando as histórias, ensinando a vontade de Deus para os nossos filhos. Somos nós quem devemos levá-los a Cristo, apontar para eles o caminho da salvação. Não é a igreja, não é esperar que a igreja faça algo pelos nossos filhos, mas é nós que vamos levá-los a Cristo. Não foi assim que os evangelistas escreveram que os pais traziam as crianças para que Jesus tocasse nelas. Você já levou seus filhos, netos, sobrinhos, ou as crianças que estão aí ao seu redor? Levá-las a Cristo. Nós devemos ensinar a criança no caminho, e o que vai acontecer? Ele vai aprender, ele vai guardar, e até quando for velho, quando os anos passarem, ele já estiver velho, nunca vai se desviar deste caminho, porque o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é um caminho puro, é um caminho maravilhoso, é um caminho que nos conduz ao céu, é um caminho que nos traz segurança, vida, paz, amor, alegria. ensina a criança, ensina o menino, a menina no caminho. Dê a mão, caminha junto. Vamos marchando, vamos rompendo, a criança ela vai aprendendo com os pais, com os adultos, a melhor forma de viver. Como se virar? Como reagir diante das dificuldades, diante das lutas, diante das provas, diante das tempestades. Ela vai fazer exatamente como seus pais ensinarem. E quando ensinamos o caminho de Deus, então essa criança vai ter uma vida equilibrada, uma vida bonita, uma vida saudável, uma vida de amor, uma vida de paz. crianças. Ao ensinar, é como se estivéssemos semeando, semeando boas sementes no coração das crianças. Essas sementes são poderosas, elas germinam e frutificam. Que você semeie boas sementes, que você ensine boas coisas, que você caminhe com as crianças, junto com o Senhor Jesus, ensinando que é bom, reto, digno, digno, levando-as a esse caminho eterno e maravilhoso da palavra de Deus. Deus te abençoe. Amém. 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 Amém.